Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender a como baixar e instalar o navegador Google Chrome. Acessando o endereço principal, olha só, temos aqui o site do Google e logo quando você entra no Google Chrome, ele aqui ó, em português do Brasil, o site, né? Que é fácil o entendimento aqui, como a gente vai baixar. Observe que ele tem várias distribuições no Linux e é só você clicar em fazer o download do Google Chrome. Olha só, cliquei. Essa parte é muito importante. Primeiro, observe se seu computador é 32-bit ou 64. No meu caso é 64-bit, pois eu uso mais de 2 GB de memória. Em termos de serviços do Google, existem várias questões aqui que estão resumidas, olha só. Você pode ler e se você está de acordo com os termos aqui, você pode baixar e instalar. Tudo em acordo e com o sistema escolhido corretamente, você pode clicar em aceitar e instalar. Olha só, ele vai fazer o download. Você pode marcar aqui. E esse download já foi feito com sucesso. Olha só. Na minha pasta, downloads, olha só. Eu criei a pasta Google Chrome e aqui dentro tem o instalador. No Linux Ubuntu, todo arquivo .deb, ele abre com a central de programas Ubuntu. Então, esse arquivo aqui é um arquivo que você vai instalar. Você clica duas vezes nele. Olha só. Ele está carregando. E já vai abrir com a central de programas Ubuntu. Olha só. Como eu já tenho ele instalado, eu não preciso instalar ele novamente. Se é a primeira vez que você está abaixando, você nunca utilizou ele, aqui do lado vai ter a opção de instalar. Você dá um clique e depois ele vai pedir a sua autenticação. Colocou a sua senha. A senha do seu usuário, que você conecta ao seu usuário. Ele vai pedir a sua autenticação. Você coloca. E é só esperar que vai instalar. Logo depois que instala, aqui no lançador, olha só. Ele cria o atalho. Ele cria aqui para você acessar. E sempre que você quiser entrar, você escreve aqui o nome dele. Olha lá. Já aparece. Google Chrome. Pronto. 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 Pronto.